O Básico do Brasil e eu, Luisa Brasil, viemos para Belém para conhecer o trabalho de um artista único, incrível e com uma conexão impressionante com a natureza. Labô Young. Labô Young, Belém do Pará e Quaraci, 25 anos. Labô, o que é básico saber sobre você? Eu acho que é básico saber sobre mim, a forma que o meu trabalho aqui e a facilidade que eu tenho para interagir com as coisas que estão ao meu alcance. As folhas, as palhas, os caroços, os... Esse material eu acho que ele está tão próximo de mim que esse é o básico para a minha construção das minhas peças e criações. O meu trabalho, ele é muito íntimo, ele fala muito sobre família, fala muito sobre essa questão dos saberes serem passados através do meu pai, da minha mãe, da minha avó, me passando pela minha irmã, enfim, geração em geração. Eu acho que é dessa forma que eu consigo chegar nas pessoas falando sobre essa importância da família, essa importância da preservação da nossa cultura e dos nossos saberes. Tudo é muito inspirador, não tem como deixar uma coisa, acho que tudo é muito inspirador. É a música, as nossas tecnologias, as nossas formas de criar, como a gente pensa, como a gente sente, isso é muito ruim, que eu acho que é uma outra coisa. O que você falaria para as novas gerações que olham um talento como você e se espelham, se inspiram e se redescobrem? Que a gente seja a gente mesmo, sejamos nós mesmos, nunca tentar encontrar um outro lugar que não seja o seu. Labô, muito obrigada pela sua troca, é muito importante falar com você, você que é uma referência tão local e ao mesmo tempo tão global, muito especial estar aqui. Muito obrigado, eu agradeço. Legenda Adriana Zanotto